Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar então será que o Flaco e o Merentiel não podem jogar mesmo? A notícia não é muito boa e a gente tem um campeonato brasileiro, vai parar? É rapaziada, o couro tá comendo nos bastidores. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta! Quando surge família, como vocês estão? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. É isso mesmo, rapaziada, dando início aos nossos assuntos, só um recado antes, muito rápido. Hoje a gente tem aqui, é isso aí, um Xbet, o maior site de apostas desportivas do mundo que te dá a total garantia que vai receber a sua fézinha. Ele patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, vários times e vários campeonatos. Eles colocaram aqui para a gente, rapaziada, o cupom REDE. Com esse cupom, o seu primeiro depósito dobra. Qualquer valor no seu primeiro depósito até 1.200, dobra. 50 vira 100, 100, 200, 200, 400 e vai indo, vai dobrando aí. Beleza? Link no comentário fixado o cupom REDE no seu primeiro depósito para maiores de 18 e utilize com moderação, hein? Sabedoria, rapaziada. Pessoal, é o seguinte, então iniciando agora de verdade os nossos assuntos, queria já começar falando do Flaco e do Merentiel. É o seguinte, muita gente está falando que os caras realmente não podem jogar e para esse jogo do Cuiabá eles não vão poder jogar, isso já é certo. Os jogadores, eles terão a janela aberta para eles serem inscritos, é dia 18. E exatamente dia 18 demora para ele entrar um dia no BID. Então vamos supor, dia 18 abre a janela, tá, Palmeiras inscreve eles dia 18. Então só no outro dia que eles vão aparecer no BID, o boletim interativo dos jogadores que acaba colocando eles para o campeonato brasileiro, que o jogador está registrado no campeonato nacional no time brasileiro. Então é o seguinte, jogadores liberados dia 18, inscrição dia 18, jogadores liberados aí sim para jogar a partir do dia 19. Eu me recordo antigamente, há uns anos atrás, o BID ele funcionava assim de 4 em 4 horas e 5 em 5 horas. Eu lembro que o Palmeiras já aconteceu de escrever jogador de manhã e às 6 horas da noite o jogador já apareceu no BID. Isso daí já aconteceu, me recordo isso daí lá para 2016, 17, aquela época que a gente contratava uma porrada de jogadores. Então Palmeiras vai escrever dia 18, isso é certeza, agora provavelmente ele só apareça dia 19. Hoje o BID ele funciona com 24 horas, né? Até para a base, para o time profissional, funciona dessa forma em 24 horas. Paciência, né? É o método que é utilizado. Eu acho que isso deveria ser algo eletrônico, aonde vamos supor o time vai lá, põe a foto do jogador, o histórico do jogador, informações sobre transferências, contratos, coloca e já é aprovado, pré-aprovado, alguma coisa assim, o jogador aparece e alguém vai aprovando com calma isso. Uma coisa simples, fácil de fazer, né? É claro que eles não vão investir nisso porque ficaria muito fácil para o time funcionar, né? Ajudaria muito os clubes brasileiros, pode ter certeza. Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, não esquece do nosso CCC, curta, comente e compartilhe. E você que está aqui no nosso canal, você já está inscrito? Seja inscrito, é de graça, tudo aqui para vocês. Então vem aqui embaixo, se inscreve. E você que está aqui, você já deu seu like? Dá seu like, é um segundo, um segundo, dá essa moral, tamo junto. Família, é o seguinte, por incrível que pareça, futebol brasileiro é bagunçado. Ah, vá a carta. Futebol brasileiro é bagunçado? É, rapaz, futebol brasileiro é bagunçado. Se liga nessa notícia. A Associação Nacional dos Árbitros vai propor a paralisação do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Em entrevista ao lance, o presidente da entidade, Salmo Valentim, explicou o motivo possível da greve de arbitragem que tem a ver com o corte de repasse de patrocínio da CBF. É o seguinte, o cidadão aqui, ele está falando que essa Associação dos Árbitros, eles recebem repasse, recebe o repasse do dinheiro dos patrocínios da camisa. A CBF, ela recebe de patrocínio 30 milhões de reais e eles repassam todo mês 30 mil reais para a Associação dos Árbitros, que eles utilizam essa grana como se fosse ali para um seguro desemprego, vamos supor, o jogador ali quebrou, o jogador não, o árbitro quebrou a perna, teve uma lesão, então ele tem esse seguro. E para a manutenção de coisas de arbitragem. Eu não quero entrar em mérito, porque a arbitragem é ruim, mas é o que eles fazem, ponto. E o cidadão está falando que a CBF não está repassando desde março essa grana, então os caras estão sem receber. Eu acho errado, porque você conta com o dinheiro, ele conta com a prospecção que ele faz no início do ano, onde vai investir, de tudo isso, né? Essa Associação dos Árbitros. Isso não quer dizer que os árbitros estão sem receber, tá, gente? Porque eles recebem. Então é o seguinte, o presidente da CBF, ele optou por não repassar esse dinheiro, ninguém está explicando o porquê. O Salmo, aqui, o Salmo Valentim, ele está tentando contato com o presidente da CBF, não está tendo retorno. É impressionante, né, como a CBF muda a gestão e ela continua sendo bagunçada, continua no mesmo molde. A gente teve aquele fatídico caso, onde o presidente da CBF do ano passado, ele virou na premiação e disse, na cara do Abel, na cara do Maurício Gagliotti, na cara de todo palmeirense, ninguém mandou chegar em todas as sinais, ninguém mandou ir bem no campeonato, ninguém mandou ter 100% de aproveitamento. Num ano onde o Palmeiras chegou em final da Copa do Brasil, final da Libertadores, final do Paulista, jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, a culpa é do Palmeiras. A culpa não é da Federação, a culpa não é do calendário, a culpa é do Palmeiras. Então a gente vê exatamente aqui, de uma forma, onde o cidadão, ele, o presidente da CBF, ele coloca em pauta o melhor time do campeonato, hoje ele coloca em pauta, deixando de fazer um repasse pela matéria, tá? Pela matéria, deixando de fazer um repasse para os árbitros, sendo, para a associação dos árbitros, para os árbitros, sendo que um grande problema que a gente tem no futebol brasileiro é a arbitragem, que os caras são ruins, a gente sabe como eles são fracos. É lamentável isso, rapaziada, é lamentável. Por mais que os árbitros sejam ruins, é isso, é aquilo, mas eles contam com essa grana, o cara conta para investir até em árbitro, já pensou sem a grana como poderia ser pior isso? Né? Eu acho que é um problema que a gente tem aqui que precisa ser trabalhado. Os caras, eles precisam fazer esse repasse, não tem jeito. E agora, o Salmo Valentim, o presidente da associação que cuida disso, ele está planejando e está dizendo que corre o risco da paralisação do campeonato brasileiro porque o cara não repassa 30 mil reais por mês, que para a Federação, para a CBF, Federação Brasileira, é dinheiro de pinga isso. Se você recebe 30 milhões de patrocínio, como você não repassa 30 mil por mês? Poxa, gente, vamos falar a verdade? Isso daí é somente da camisa dos árbitros, é o que é deles. tá? Agora, se você tem uma federação que cuida de tudo, até entendo aí o cara poder mexer nisso, mas não é. Tem a Federação dos Árbitros, a Associação dos Árbitros, tem a Federação Brasileira, a Federação Paulista, tem tudo e tem que repassar. Tem, porque vai prejudicar os caras. Isso daí vai doer no bolso de alguém. É isso que eu falo. Ruim, ruim assim, imagina sem isso a dificuldade que eles vão passar. rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Like, inscrição e avante palestra! Tchau!